E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. E aí, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque, desculpa, mas de abacalho, ele me enganou, vingança é um prato que se come frio e o meu tag tá frio pra caralho. Aí parceira, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prato você já perdeu porque cê vai vacilão e emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio, a cena ficou quente pra tujão. Porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade, sabe que eu tô causando o seu fim. Qual foi a causa da morte do Prado? Aqui tá escrito que eu progredo a queixou contra mim. Eu falei, ele falando de boca suja porque eu falei que ia enfiar o miso bem no teu corpo. Então demorou, trago a esperança, hoje o vem de vingança, vai virar um x de xabu Demorou-se aqui, agora eu vou batendo na sua cara, sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro, cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe por que agora eu vou mostrar pra você, tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake Eu te mato tipo underfake, errar no erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake, cê tá falando besteira, pra acabar com esse underfake Manda atrás, ei, a cadeira Yeah, 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 sabe que eu tenho no coração Aí, Prado, você tá muito emocionado, cê pergou pra sua própria emoção Demorou mais tempo, só que agora você é um otário e o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira, só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada, vou bater na sua batida, e agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda, depois vou dar um suplécio pra ver se acorda pra vida Então aperta pra cima, pra baixo e no instrumental Hoje o microfone vai se ar, mas esse cenário meu especial, tá cheio, cê tomou o especial Mas ele, solo até de erro, demorou, isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado O que define um vencedor é conseguir a vitória, o que define um campeão é toda essa trajetória Por isso tu se enganou aqui, meu bem Se tu ganhar sou campeão, igual da vitória é minha também Eu sei que é sua vitória, só que a rima cê não acha A caminhada a polícia paga com bala de borracha Então eu tô no campo, pra eles muita treta Vem com bala de borracha, Ronaldinho é sua caneta Mas tem favor, agora é improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado Só fala de PM, do nada aliado Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado Então vamos assim, então vamos assim, rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado, toma paz advogado Que a policial sazino tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena, eles nos fazem refém Se eles podem matar nós, mas vai matar eles também É morona disciplina Mas o freestyle é cultura, combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça e olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora, não vai ter ponto final Quando eu falei de matar, foi de acabar moral Não importa se é praça ou palco, nobra prima Os meninos do underground faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima, tua alma desce pra baixo Cê fala de mata, a moral, o tempo inteiro Camada, essa cultura tem que me matar primeiro O Sabota já morreu, Tupac morreu também Vários mano do rap morreu e mandava bem Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno Palmas Samuel, muitas palmas Eu falei até do magrim, mas cê sabe que agora sai da puma Hoje no marreto vai ser só puma lá puma Cê entende? Agora que eu vou chegando bem E a cada verso mano eu faço o que que convém Não puxa a hora não, puma lá puma é um som Quem não conhece mano sabe que não tem o dom Você é o marreto, agora eu logo vejo Faz do paco Bruno e muda pro sertanejo Ae, cê tá vendo como é que faz Cê tá ligado mano que agora eu sou sagaz Porque eu vivo interior, cê é o marreto, não esparro Eu sou profissional em rabo na pista de barro Cê entende? Então vem logo aqui moleque Minha cada verso mano eu vou fazendo nessa pack Por isso, cê vai tentar subir mais riqueza No barro cê afunda, eu sou areia movediça A minha rima é o prato principal E quando você rima, você toca sobremesa Sabe por que cê vai tomar o pau? Porque você falou que pra não apanhar a bomba de baixo da mesa A diferença entre você, cê não sustenta Cê não vai rimar, então cê ausenta Você entenda com parte de baixo da mesa Pois eu sou a licente daquilo que tá licença Só me sentindo, é desse jeito Tomar seu rima, tiro no seu peito A rima boa continua, você vai tá ali no barro E não vai andar na minha rua Que você vai entender? Como que eu rimo? E aqui cê vai perder Sabe por que eu sou MC? Eu rimo, eles fazem ou, sem rima eles fazem i Você entendeu? Vai ficar no pranto Igual a Maísa, pequena, legal, adolescente, nem canto Estar em essas bases, sempre me com fome Sempre me com fome, eu sempre rimei com muita fome Cê não elabora, então vai embora Ganhava de geladeira vazia, ela não dá mais Como que cê ganha agora? Eu te humilho E você olha pra mim e fala dos trocadilhos Por isso que o cantite sua Cada um com sua modalidade Eu nunca tirei a sua Sempre representei, sempre põe rima contra rima Sempre põe ideia em cima da batida Por isso essa aqui é a minha parada Então não tira a minha modalidade Respeita a minha caminhada Porque é de velha pra velha geração Mas no mundo o clima é rima contra rima Canção contra canção Pode tá ligado, não sabe fazer ataque Vou falar a verdade, eu já conheço o seu naipe Cê cola na aldeia porque o seu som não bate Cê precisa divulgar seu álbum e só quer um hype Ae, sinceramente, mas é bem diferente Eu falo a verdade aqui olhando na sua frente Desculpa aí aldeia, cê sabe que eu não me calo Nunca fui só da aldeia, sou MC de São Paulo Vou te falar uma vida, não abandonei o movimento E você também não, porque nunca teve medo Ae, sinceramente, o meu é mais paciente Cê tá ligado, mano, que é moleque, chapa quente Ele fala que é bom, que rima inteligente Quero ver ganhar folhinha no duelo, tira 10 Mano, com certeza, mano, você sabe que você tem a sua parcela E do mesmo jeito eu também tenho Porque eu ganhei, meu mano, é o resultado que tá na tabela Por isso que eu não ramelo, volto, meu mano, até Tava parado e desse jeito que eu tô feliz Esse sono tá sagrado e hoje nós tá aqui Comemorando esse dia lindo Eu sei muito bem que, mano, qualquer MC que fez história aqui é bem-vindo E é desse jeito que agora, meu mano, falo pra você que esse é meu amigo É antiga a nossa amizade, mas o resultado também é antigo Você não bate de frente comigo, por isso que no meio eu te divido Você já tá ligado, se cê é uma parcela grande, eu não cuida, eu não me divido Você já sabe, meu mano, que como indivíduo, eu tenho livre-arbítrio daquele jeitão Já fui o choro também, eu já fui o sorriso Mas o que importa é isso, manter o rap com o meu compromisso Quero que se for dar o resultado, eu amo fazer batalha de proviso Mano, eu só não vou falar porque você frisou os resultados Como se na frente cê tivesse disparado Fica tranquilo, você tá parado Depois dessa outra 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 vantagem, eu tô empadado Eu vou estar na vantagem E infelizmente, você não tem cara na barragem Porque cê vai prender pra mim, isso já passou de um fato Mas tava na tabela, não no mesmo campeonato Então entenda o que eu digo pra você Você tá lutando, bota aí pra série B Tá vendo a diferença, né meu mano É a segunda vez que o Vasco vai massacrar o Ituano Então, hoje eu não vou cair E a sua imagem aqui, eu nem me denegri Eu sei que você não liga pro resultado Então deixa que eu venço, cê volta tá aposentado Eu vou virar o tambor do oitão Daqueles regros da da rima que eu disparo É um tiro de canhão Enquanto esse cara é muito fraco Cê tá exonado, perdeu sua rematação Pode crer, ele queria atirar Achar que é homem com sua paraval Só que minha arma é o microfone Atinge seu peito e sua moral No! Por isso, meu Deus, eu mandei nossa ganda A arma é o que propaga guerra O rap é o que propaga paz É daquele regros Você que sabe apelar nesse proceder Se eu falei que eu vou disparar O maqui a arma, eu falei com o que? Daquele jeito cê não sabe nada É desse jeito na moral E eu não paro Aê, faz a rima, mas não tem a arma Que é presta o disparo Ele tá te explicando, cê tá bem ligado Nesse papo o resto Você tá te explicando muito Pra quem na frente dos quebrados se acha certo Olha lá, viu, que eu sigo mandando Por isso, mevo aqui na mensagem Você vai perder pra mim E pela sua figura de linguagem Aê, me adesionei esse papo Vem comigo, meu parceiro, na qualidade Aê, errado ou certo É o ponto de vista Igualdade ou equidade Você tá entendendo o que eu tô falando? Você tá escutando o pulo da arma Esse cara é muito fraco Não faz o imprimido Se eu repito em prauta Aê, o que é o meu jeito de estombo Você é dono Pra mim, cê é lego Falou sobre ponto de vista Só devolidou Acertei o seu ponto cego Aê, meu amigo Eu sei que fui mandando aqui pra zum Só devolidou Acertei o seu ponto cego Inventa capoeira Porque eu sou um chinho Muitas vezes eu escutei essa rima De ponto cego do que eu não lhe dou Você tá escagando com a minha cara Na moral, você não é improvisador Ei, na moral Volta pra tua casa Com os gachos do seu amigo Eu te acertei Não é ponto do cego Isso aqui é confronto É ponto de tiro